E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso long play de Terminator Resistance. Estamos exatamente onde a gente parou, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Já tinha olhado essa porta aqui, vamos embora. Não tem nada para buscar aqui, não. Vamos lá. A gente sobreviveu a Infiltrator na missão passada. No vídeo passado. Eita, porra. Vamos embora. Olha a Jennifer. E aí, Jennifer. Bem, olha você, Sgt. Targento. Quando você nos ajudou na Pasadena o outro dia, eu estava tentando muito difícil não panicar, porque você só era um privado. Desculpa por te desestimarem. Eu acho que eu deveria salutar ou algo? Não. Como é que está o Patrick? Como é o Patrick? Todo dia um pouco melhor. Aaron diz que ele vai voltar aos seus pés em nenhum tempo. Ela tem feito um ótimo trabalho com ele. Eu gostaria que eu pudesse repartir ela de alguma forma. Só parece que ela não precisa de nada. Estão preparando para uma outra caminhada? Não. Eu só vim aqui para me encontrar o meu respirador. O Baron está nos dando a toda a noite, acredita-se ou não. Não soa como ela. Eu preciso reportar o Baron. Beleza. Cara, vai acabar que todo mundo vai se juntar à resistência nesse negócio aqui? Ninguém queria se juntar. Eles queriam ficar... Eles vão acabar se juntando. Ela vai acabar se juntando. O velho. O Ryan. A Aaron. A médica. Todo mundo vai se juntar à resistência. Beleza. Vamos embora. Cara, a resistência vive em buraco, mano. Que humilhante. As máquinas dominaram o planeta sem que vim buraco. D.N. 46890. O comandante está esperando você na sala de controle, sgt. Beleza. Ele falou o código dele. Olha que cachorro bonitinho. Ele falou o código dele para entrar. Mas se o cara não lembrar... Será que está todo mundo aqui? Está todo mundo na lista. Vamos embora. Veja que ele conhece cherries de novo. Onde eles continuam a encontrar essa coisa? Não entendo. Como eles colocaram esse buggy aqui embaixo? Caralho. Como que botaram o buggy aqui embaixo? É verdade, mano. Como é que colocaram o buggy aqui embaixo? Tá. Olha aqui o Mark. O Mark vai juntar a resistência. Vou sair de breve. Eu ainda não fiz minha quota diária diária. Eu ainda tenho três ratos para encontrar. Se você viu um, deixa eu saber, ok? Caramba. Rato. Porra é essa? Vamos falar com a Laura. Ei, eu estou apenas me acompanhando com o Mark. Eu vou voltar para o trabalho em alguns minutos. Você não vai dizer, certo? Mas, não, sério, você não vai dizer, certo? Ah, esse cara é o armeiro, pô. Ah, o velho está aqui com ele. O Ryan. Ei, Ryan. Como é tudo? Exatamente como você imaginaria. Barons me deixam ocupado. Eles não se brincaram quando disseram que ela é uma garota. O que você ouviu? O que você ouviu? Muitos rumores estão acontecendo sobre como ela enviou trabalhadores insubordinate para a front-line. E, por insubordinate, eu quero dizer pessoas que não estão dispostas de trabalhar 18 horas a dia. Cada dia. Caramba. Histórias do raios sobre o acampamento. O que aconteceu depois que você começou o seu campo? Honestamente, não muito. Ou seja, não no começo. Quando nós desculpamos na ideia de se encontrar em contato com alguém, e nós apenas tentávamos se adaptar. As temperaturas desculpem, nós tínhamos uma pesquisa para a comida, e, de repente, isso se tornou a nossa vida. Quando você ouviu primeiro sobre Skynet? Oh, isso veio anos depois. Nós ouvimos alguns rumores sobre robótipos, mas você deve compreender o quão loucura que foi naquela época. E isso não foi nem a história mais loucura. Minha favorita foi sobre os zombos de raios radioactivos. Eu sei o quão loucura, mas nós conseguimos divertirmos em nosso pequeno campo. Eu ainda tenho minha guitarra com mim. Nós falamos muito sobre como nós vamos ser famosos, porque nós somos a única banda de vivas no mundo. Agora o nome da banda. Qual era o nome da banda? Bem, nós estávamos pensando em mudançá-lo para Survivors, mas algo parecido já foi levado. Nós éramos apenas estúpidos, não nos percebemos o que estava acontecendo. Nós pagamos o preço pela primeira vez que vimos uma cana de tin. Eu estava atingindo a minha guitarra quando ouvi um som estranho. Eu descobri depois que era uma T-400, deve ter ouvido a minha brincadeira. Ela não tinha a decência de parecer assustador. Talvez se ela fosse, nós não tínhamos apenas estúpidos lá quando ela começou a atingir. Caramba, mano. O que o Tucker fez? O que o Tucker fez? É claro, ele foi o primeiro que ajudou. Ele pegou uma pílula de pílula e fugiu tentando matar ela. Ele grita como ele nos levou para a batalha. A tin cana de pílula foi o Tucker com uma única pílula. Caralho! BAM! Apenas assim. Seve outras pessoas morreram antes de nós finalmente destruímos aquela coisa. Irónicamente, eu era o que entregou o golpe final. É fácil dizer, que foi o começo de uma nova era. Você precisa de alguma coisa? Posso ver o seu hardware? Essa sniper aqui é a mesma que eu tenho. Não tem coisa boa aqui para comprar, vai. Vou comprar umas bombas de tubo aqui. Aprei, beleza. Acho que tá bom, mano. Entender isso aqui. Pronto. Reperei espaço. Vambora. Olha os manequins. Trancado, beleza. Eu quero ver onde é o moleque. Ah! Ah, doutora. Você está bem? Eu? Adoro, eu sou a pessoa mais bem ajustada em este lugar. É os outros que você deveria estar preocupada. Ryan? Você quer dizer Ryan? Ryan não é tão quente, mas isso é outra história. Jennifer? Jennifer? Eu estou preocupada com ela. Eu sou a pessoa que pediu o Baron para dar sua equipe um pouco de descanso. Jennifer está ocupando descanso de suprimentos para os soldados, e ela não tem tempo para ver o Patrick. E agora, ela finalmente tem um dia de fora. Ela está evitando ele como a plaga. Não tem nada com o Patrick. Como é o Patrick? Ele está bem. Mas não vai te matar, se você for descanso de suprimentos para ele mesmo. Há algo que você precisa? Não. Eu tenho que dizer, a resistência está bem suprida. Não me diga que você esquece de correr errands para mim. Eu não acredito nisso por um segundo. E o que é algo além de medicina? Adoro, eu não estou tímida. Eu vou deixar você saber se eu preciso de alguma coisa, ok? Mas obrigado por me perguntar. Cuidado. Beleza. Vamos lá ver o molequinho. Cadê o Patrick? O cachorrinho está vivo! Sim. O cachorrinho está vivo! Como você está? Bom. O Aaron vai me deixar em alguns dias. Obrigado por trazer aquele choc. Eu estou desenhando muito. Eu estaria tão cansado sem ele. Como você gosta de viver em um abrigo? Há muitas pessoas aqui. Eu gostei disso. Eu ouvi uma brincadeira ontem. Você quer ouvir? Conta. Sim. Me diga. O que é branco e pão? Um pão? Meu Deus do céu. Não teve graça. Não foi engraçado. Bem, não é minha brincadeira. Eu estou apenas repetindo. Beleza. Como é a Jennifer? Ela está fora muito, mas eu entendo. Ela é um escravengador. Eu tenho que ir. Beleza. Está geral aqui. Ah, ele fez um desenho. Vambora. Vamos falar com a chefona. Alvin perdeu seu espada de scout de novo. Mano, eu vi ela escravar pela palestra de novo. Parece que me deu um ataque de coração. alguém tem uma aranha? Spout? Caramba. Não é arriscado? Memorando John Connor... John Connor! Comandante Barron, fiquei muito satisfeito em ler o relatório da missão de Passadena. Você já deve estar ciente disso, mas é essencial que mobilizemos todas as tropas na sua área e abandonemos todos os postos avançados de nível 3. Eu entendo as consequências e vou assumir total responsabilidade. enquanto a recruta Rivers acredito que ele mereça reconhecimento por suas ações. Talvez uma promoção. Vou deixar essa decisão para você. Eu quero que você mantenha por perto. Assinado John Connor. John fucking Connor, galera! Caralho! Vambora! E aí, comandante? Você queria ver me? Você finalmente está aqui. Bom. Eu tenho uma tarefa especial para você. Eu quero que você ir para a cidade para ver o médico. O médico? Alvin. Ele está lá para garantir que nossos sistemas de defesa estão funcionando adequadamente. Desde que nós saímos radio-silent, eu tive uma pequena equipe de mensagens mantendo comunicación entre as nossas outposts. Eles não voltaram. Então eu quero você ir para para ver por que isso aconteceu. Não pode ser nada. Mas Connor não quer nenhum risco enquanto ele está lá no division do Norte preparando o ataque sobre Skynet Central Core. Problema com o rádio. Há um problema com o rádio? A linha de anihilación está dentro de distância do Norte. Nós esperamos que Skynet estará interceptando todas as transmissões daquela localidade. Então por agora nós estamos com o rádio silencio. É por isso que eu preciso você ir para lá pessoalmente. Núcleo Central Central Core? Skynet o maior reáctor a source de todo seu poder. Nós despeçamos o Central Core e despeçamos Skynet. Connor está preparando o ataque enquanto falamos. Então você entende que não podemos ter nenhum complicado em este momento. Se você não me perguntar como você terminou aqui? Desculpe me se eu se for um pouco surpreendido, Sergeant. Mas ninguém aqui acha que é digno de perguntar suas perguntas personales. Mas desde que você fez, eu te humer. Então, como eu saí aqui? A mesma como você fez. Eu nascido, criado, e entregado uma arma. Nós realmente não temos um significado em o que nós fazemos, do nós? ou eu assumo muito? Foi diferente para você? Hum? Por que você luta, Sergeant? é a coisa certa. É a coisa certa. Não há nada no que fazemos. Os humanos lutaram humanos desde o começo do tempo. É só que acontece que agora temos um inimigo comum. Se não fosse para as máquinas, provavelmente estaríamos lutando nos outros. É verdade. E... isso não significa que devemos despedir e parar de lutar. Não, não, não. Estou apenas te alertando. Não não se agirem esperando que tudo seja terminado. Sempre haverá outra guerra. Além disso, eu não sou lutador. Quando eu saio no meio da noite com a minha Westinghouse não estou procurando uma lutada. Eu procuro e conquistar. Eu não sou lutador. Eu um balentão. Quem iria querer ser um balentão? quer ser um balentão? Acredite-me. Há um momento em que você se se você precisa ser para sobreviver. Ninguém se se for balentão. Mas tenho de admitir que tem seus desculpas. Uma é que ninguém me me perguntou uma pergunta pessoal. Pelo menos não desde Perry morreu. Então Feliz Rivers. Precisa para se for Eu acho que, desde a sua promoção, você ficou um pouco mais assustada. Boa para você. Se alguém atacar, vai fugir para onde? Vamos ver o que a gente faz aqui. A gente tem essa bomba de barulho? Aprei só. A gente tem habilidade para colocar. Vamos lá. Sigilo. Detecção visual diminui. Marca temporariamente os inimigos com a mira da arma. Ah, eu tenho dois pontos. Eu posso pegar sigilo. Explosivo. Desarma permanentemente a armadilha. Vou pegar isso aqui, vai. Ciência, talvez fabricação ou hack. Eu vou pegar hack. Deve ter muita coisa para hackear mais para frente. Não tinha muita coisa no vídeo passado, mas deve ter para cá. Vamos embora. É isso aí, galera. Vamos para o combate. Centro da cidade. Com a linha de aniquilação sob controle, temos tempo para preparar um contra-ataque. Enquanto isso, a Comandante Barron quer que eu faça uma visita ao Alvin, que está no centro da cidade fazendo trabalhos de manutenção para o nosso sistema de defesa. Ih, mano. Ih, já está rolando tiro, cara. Já está rolando tiro, cara. Nós precisamos de um médico aqui. Eu estou dizendo, eu vi algo. Viu o que? O que está acontecendo, privado? Um parque de aeronaves flew in e derrotou contêineros cheios de metal. Eles começaram a chutar enquanto nossos sistemas de defesa não fizeram nada. Ah, o Infiltrator está aqui, mano. Carai. Vamos salvar. Ih, mano. O Infiltrator está aqui. Vamos lá. Sérgio, nós estamos emaginados, e eles continuam trazendo mais inimigos. Nós não temos uma chance. Nós temos que evacuar. É Alvin ainda lá? Ele é, senhor. Então, nós não estamos deixando. Nós temos que trazer ele para trás e ver o que está acontecendo com essas defesas, e prestar com o que está acontecendo aqui. Eu vou sair. Você está aqui com os inimigos. Você quer que eu tome a rádio? No silêncio? No silêncio? No silêncio, não importa, não é? Entendido. Vambora, vambora. Vocês dois, seguem-me. Nós temos que acelerar esses sistemas de defesa. Sim, senhor. Caralho, mano. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Opa, o que tem aqui? Bom, mas naipada Keep moving Here they come T-47, watch out Fake it Take out those smaller units Toma, ae Ariel, take cover Nossa, mano Now, shoot before it reboots Now, shoot before it reboots Falta fogo pra matar Vinyl! Ae Ae This way, it's just beyond that overpass Caramba, caramba, cara Quanto, 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 quanto bagunça, velho Slurred thrower, shoot the tank Cover Cadê? Cadê? Cadê o pouco prata do bicho? Caramba, vamos lá Chama essa baquinha, eu nem vi, mano. Beleza, vambora. Caramba, tá cheio de recurso aqui, mano. Caramba, tá cheio de recurso aqui. 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 Espere aqui! Eu vou pegar o doctor! Vamos catar o loot! Vamos catar o loot! Vamos embora! Alvin! Oh meu Deus! Eu estou feliz de ver você! O que aconteceu aqui? Por que os sistemas de defesa não funcionam? Eles estão funcionando, mas o seu filtro de target foi resetado para não-hostil. Um dos mensagens do Baron veio com a ordem de mudar temporariamente, então eu fiz! O que é isso? Nós precisamos de sair agora! Sim, vamos fazer isso, eu vou para isso! Não... Eita porra! Você está bem? Nós precisamos de ir! Você não tem que me dizer duas vezes! Escort segura! Go! Eu não gosto disso! Eu não gosto nenhum disso! Ariel! Nossa cara! Uai! Eu perdi o Alvin? Como assim? O que aconteceu? Ele morreu? Não entendi! O que? Era para eu ter ido rápido? Como assim? Ah! Deu uma bugada, mano! Deu uma bugada! Beleza! A gente conseguiu passar! Naquela hora, parece que eu demorei! Aí... O jogo não... Aí... Passamos! Naquela hora eu demorei e ele morreu! Demorei um pouquinho? Um segundo, mano! A gente perdeu todas as vantagens que tinha conseguido! O centro da cidade agora foi devastado e a linha de aniquilação continua avançando! Precisamos nos preparar para que... Caramba, mano! Alguém sabotou a mira das armas! Fudeu com a gente! Você vai falar com o Comandante Barron! Eu tenho suficiente para um dia! Beleza! Não dá para falar! Ei! Você está bem? Nós apenas fizemos a notícia sobre o ataque! Estão se aproximando, não é? Então... Estão se aproximando! Ei! Estou feliz de ver você vivo! Obrigado por estarem na sua cabeça para nós! Eu queria te dizer isso, sabe? Só em caso... Não se movimenta! Obrigado por nos levar fora, Sgt. Jacob! Como está fazendo as vantagens? Os poucos que voltaram... Estão fazendo tudo bem! Nós os cortamos e agora estamos apenas sentindo e esperando! O que está na sua mente? Desde que você me perguntou sobre o Peter... Eu não posso parar de pensar sobre ele! Como uma garota adolescente! É a sua culpa, jovem jovem! Você tentou procurar por ele? Você tentou procurar por ele? Eu tenho procurar por ele há um tempo! Eu fui para o lugar onde dissemos que nos encontraríamos se nos separarmos! Mas ele não estava lá! Talvez seja estúpido! Talvez eu deveria parar de pensar sobre ele! Ele... Ele provavelmente está morto agora! Deus sabe que ele não pode cuidar de si mesmo! É, mano! Você quer encontrá-lo? Você quer encontrá-lo? Às vezes eu acho que eu deveria dar tudo e ir! Então... Deus! Deus! Você ainda está lá esperando por mim, não é? Provavelmente sentindo em seu caixão de rock em nossa casa em Hollywood Hills! Oh! Onde você está, Peter? каб dos momos... Qual foi? Eu sei que você está pesado, mas eu encontrei algo... Algo que eu acho que que você sou magro. Uma capa de volta no dia. Eu quero tocar para você, mas minha caixa de caixa está fechada. Então, se você estiver lá e encontrar uma que funciona, traga ela para mim, ok? Você pode perguntar a Jennifer ou uma das outras scavengers para ajuda? Eu já fiz, mas eles não conseguem encontrar nada. Só pensem sobre isso, ok? Tomei muito tiro na missão passada. Cadê o moleque, mano? O moleque desapareceu, o Patrick. Onde é que está esse moleque? Eu não vou falar com ela ainda não, eu quero ver onde está o moleque e a Jennifer. Cadê? Vamos dar uma olhada para cá. E a gente pode acabar ficando preso no diálogo, ficando preso no diálogo e não vendo os personagens depois. Então... Ah, ela aqui. Ah, eu não estava esperando encontrar você aqui. Você sempre parece estar fora esses dias. Sim, isso é verdade. Lentamente eu estou fazendo passagens extra para gastar em recursos. A verdade é que eu estava até pensando em sair. Mas agora eu estou esperando para minha equipe de volta para a cidade para procurar outros atendimentos. Vamos esperar que ainda há alguns. Vejo que Patrick está melhor. Eu vejo que Patrick está melhor. Ele está. Ele é um lutador. Certamente tem mais coragem do que eu. Por que você quer ir embora? Por que você quer ir embora? Em frente a o que está acontecendo agora... Isso vai ser estúpido, mas... Eu só tenho que ser um pouco, sabe? Com o Patrick Hurt, eu comecei a me perguntar se eu estou fazendo ele alguma coisa por estar aqui. Eu estou tentando proteger ele toda esta vez, mas eu não consegui. Eu já tenho provado isso muito. Primeiro em Pasadena, depois em nosso hideout. Bem... Eu estava pensando que talvez ele estaria mais segura aqui no shelter. Mas não se preocupe. Eu tenho mudado minha mente desde então. Há alguma coisa na sua mente? Na verdade... Eu tenho um segredo para te contar. Você é um fã. Patrick realmente se olha para você. É bom para ele ter uma modelo de papel. E eu não acho que ele poderia ter escolhido melhor. Obrigado. Porra, a legenda está errada. A legenda é trans. É o menos que eu posso fazer por nos ajudar toda esta vez. Se você não nos encontrou em Pasadena... Eu não sei o que teria acontecido. Bem, na verdade eu tenho. Exatamente o que os outros disseriam acontecer. Vocês estavam falando sobre a linha Annihilation Line meses antes de chegar. Meu pai, claro, tentou transformar tudo isso em uma brincadeira. Você achava que você poderia... Mas o que você pensou sobre isso? Eu não sabia o que eu pensava. O que outros sentirem? O que vocês começaram? Mas isso continuou. Quando Patrick perguntou se eu estava com medo. Eu liado. E disse que eu não era. Você poderia sentir a mood change em casa. A comunidade que o meu pai tentou construiria de começar. Devemos ficaram a parte. E mais ainda mais pessoas vindo. E se eles vieram. E se eles vieram sempre ficaram. Nós começamos a perceber coisas na vida. pequenas coisas, primeiro. As pessoas ficam nervosas. E com o tempo, até chegou ao meu pai. O que você quer dizer? Bem, por uma coisa, ele acabou de fazer brincadeiras. Não havia sido tão quieto na casa como havia sido naquela época. Depois de um tempo, meu pai mudou o signo de bem-vindo a bem-vindo. Ah, foi o pai dela! Põe uma janela na porta. Comecei a carregar uma arma. Eu nem sabia que ele ganhou uma arma. Ele sempre disse que não acreditava nele. Ele queria nos deixar a nossa casa e correr, mas ele não queria ouvir. Dizia que era o único lugar que ele poderia nos manter seguros. Obrigada por me deixarem respirar minhas raízes assim. O que estava escrito Beware? Tipo, cuidado. Na casa, então foi o pai dela. A gente pode sair agora e procurar um rádio pro velho. Ou a gente pode simplesmente... Vamos primeiro falar com a chefona, depois a gente pega um rádio pro velho. Depois a gente faz a missão do velho. Vamos falar com a gostosona. Rivers, você quer explicar para mim o que o que aconteceu? Nós perdemos na cidade. Eu sei muito, mas como é possível? O que aconteceu com nossos sistemas de defesa? Alvin diz que um dos nossos soldados veio com uma ordem direita de você para resetar os direitos para não-lethais. Ele disse o que? Ok, isso é o que eu quero que você faça. Find quem é responsável por enviar essa ordem. Todos os mensagens têm GPS tracking, então nós guardamos os tabos no seu lugar. Find-os e traz-os para mim. Entendi. Entendi. E, Rivers... Despite o que eu posso dizer sobre o nosso residente Egghead, eu realmente tenho um difícil de acreditar que meus homens são incompetentes. Então, espere o desesperado. E você sabe o que eu quero dizer. E você sabe o que eu quero dizer. Do você acha que o Infiltrador está voltando? Nós não serão certeza até que você encontre esses mensagens e confirmar minha dúvida. Agora que você menciona isso... O que? Um dos nossos soldados disse que parecia que um dos nossos caras levou o ataque do Skynet. Isso só suporta meu caso. Assim que você conhece o que está acontecendo, me radioe. cara. Vamos ver a história dela. Quem é o Perry? O que você mencionou antes. O melhor soldado que eu nunca lutava. Ele era o que me levou à resistência. É, na verdade, uma história engraçada. Há anos atrás, quando eu era apenas uma criança, eu vi um drone de Skynet atacando algum cara. Sem pensar, eu pegava uma roca e saí nela. O cara estava gritando o tempo todo enquanto eu caí o metal na terra. Só quando eu estava terminando, eu percebi que ele estava tentando me parar. Caramba! Você matou um drone com uma pedra? Você matou um drone com uma roca? Eu era jovem e estúpida. Obrigado, o drone não foi realmente armado, senão eu não estaria aqui para te contar a história. Ele era um cientista resistente, e aquele drone foi um dos seus projetos. Então, você pode imaginar, ele não estava muito feliz quando eu caí o ferro. Mas ele não estava sozinha. Ele não estava sozinha. Ele estava um grande cara com um rifle no seu shoulder, quase chocando com risco. Isso fez o seu dia. É o Perry. O que é o Perry? Era o Perry? Sim, era. O Comandante Perry estava em cargo desta divisão antes de mim. O cientista me disse que foi a primeira vez que ele ouviu o Perry rir. De alguma forma, eu e Perry nos conectamos. Ele me ensinou como canalizar minha angústia e conseguirá-la sob controle. Ele me introduziu ao Conor, e é assim que eu saí até o 132º. O que aconteceu com o cientista? O que aconteceu com o cientista? Ele sempre estava fazendo seus experimentos. Tentando de afirmar o Skynet. Um dia ele se machucou. E por isso, ele não está mais conosco. Eu nunca pensei que eu iria reminiscir sobre o dia em que eu conheci eles. Isso pode vir como surpresa para você, mas foi o primeiro metal que eu destruí. Caramba! Uh... Isso não me surpreende, você ainda era uma criança. A primeira cabeça de metacostura era um dos nossos. Haha! Isso não... Parece que você chegou atrasada para participar da campanha de Estudio Skynet. Parece que você estava tarde em participar da campanha de Estudio Skynet. Antes disso, eram pessoas, não as máquinas. Mas, isso é uma história diferente. Hum... Você quer que eu rompe o silêncio radio? Eles têm um início em nós. Neste momento, não podemos conseguir perder nenhum tempo. Patrick? Você está? Há pessoas que precisam de ajuda mais do que eu. De qualquer forma, eu não posso falar. Eu tenho que trazer algo importante para você, Aaron. Oh! Vai lá! Vai lá! Tá trabalhando. O moleque já tá trabalhando. Tá trabalhando de Uber com o perito. Vambora! Vambora! Sim! Ok! Let's go! Distrito de Armazéns. A Comandante Baron quer que eu encontre a equipe de mensageiras que deu a ordem de sabotagem. O nosso sistema de defesa. Eles estão equipados com rastreadores de GPS. E parece que estão mantendo uma vigilância aberta do Distrito de Armazéns. Ih, mano. Vai dar merda isso aqui. Sinal de rastreamento. Durante essa missão, os locais exatos de seus objetivos não são exibidos. No entanto, existem dois indicadores que se dá de sinal no canto superior esquerdo da sua tela. O valor percentual cresce indicando que você está em direção objetivo. Beleza! Ok. Estou vendo dois registadores de GPS. Eles deveriam ser nossos caras. O que eles estão fazendo aqui? Ok, aeronave. Mais contínuos de plasma. Parece que a Skynet está aqui por bem. Bora! Ahn... Um sinal está muito forte pra cá. Mas não é pra cá porque é fechado. Então é pra frente. Não tem pra onde ir. Ih, mano. Flamethrower? Se eu puder ficar perto do suficiente pra tirar uma foto... Por que eu tiraria foto de um Flamethrower? Ah, é uma missão secundária. O jogo quer que eu tire uma foto do Flamethrower. Isso aqui não é um Flamethrower. É um T-800. Ah, eu vou explodir o container. Otário. Ele não perdeu vida! Não, 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 não. Vambora. Eu não acredito nisso, não. Eu explodi o container era pra ele ter caído no chão, esse Terminator. Ele tá vindo por aqui. Era pra ele ter perdido vida quando eu explodi o container. Vamos lá de novo. Ah lá, funcionou. Por que que não tinha funcionado antes? Que estranho. Ah, ele não morreu, não. Ele só caiu no chão, não morreu, não. Caramba, mano. Peguei dois pontinhos. Vamos lá, habilidade. Aprimora. Recarga mais rápida. Isso é bom. Mas eu quero... Sobrevivência. Dureza. Mochila mais espaço. Ciência. Fabricação. Isso é bom. Combate. Cara, eu pego a arma. Vou pegar a dureza, vai. Pronto. Tô nível 4. No nível 6, regenerar saúde. Massa. A intensidade do sinal tá aumentando. É por aqui, com certeza. Eu tenho faquinha pra matar Terminator? Tô sem faquinha, mano. Ah, eu tenho. Tem duas faquinhas aqui. Tem um lança-chamas ali na frente. Eu vou tentar tirar uma foto dele. Pera, o que que tá me vendo aqui? Ah, a nave tá me vendo. Se eu ficar na luz, ela me vê. Pra cá tem Terminator. Opa, tem uma turret pra cá. Então eu vou vir pra cá. Eu já ative aqui. Esse lugar tem no começo do jogo, pô. É o distrito que a gente começa a explorar. Aquele T8... Aquele T825 é pra onde? Vamos salvar aqui pra não dar merda? Foda de salvar morando no Rio de Janeiro é que pode faltar luz se você ficar sem o save e sem o vídeo. Beleza, matei um. Agora eu tenho que tirar foto. Opa, ele tá vindo pra aqui. Será que eu consigo tirar foto dele? Horrível. Anda mais, anda mais, idiota. Eu preciso me aproximar dele mais um pouquinho. Vamos hackear isso aqui. Merda. Merda. Tá, vamos lá de novo. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vamos lá. Beleza. Vamos lá. Não. 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 Vamos lá de novo. Boa, agora foi. Vai. 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 Cara, tem que ser tipo... Subir. Agora vai. Aê. Beleza. Munição. Eu preciso achar um rádio pro velho, né? Mas aqui provavelmente não tem rádio. Aqui é só o Terminator com lança-chamas. Ele vim. Que vai. Não meio que bom. Tem que estar perfeita. O Terminator com lança-chamas. Tem que estar perfeita. Perfeito. Beleza Otárrio Otárrio Cadê? E se eu tirar uma foto de essa aeronave? Mal, beleza Onde é que ficava o rádio do velho? Vamos dar uma olhada aqui no mapa Ah, aqui em cima Rádio para Ryan, vamos lá Se tem munição pra cá? Não tem nada aqui, mano Opa Cara, tem um Terminator aqui do lado Parece que ele me ouviu Vou meter facada nele Caramba, mano O rádio tá ali pra frente, tá Não vou ficar tentando arrumar Eita porra Quem é que tá me vendo? Porra Não consigo andar com esse troço que tá me vendo Tá, eu vou matar o Terminator Quando ele passar aqui Vamos lá Vamos lá Vambora Vambora Beleza É uma arma É uma arma É uma arma de curto alcance De perto Tem mais Aqui eu já conheço o lugar Porque eu já passei Mas não tem nada pra buscar aqui Ô, louco Posso hackear esse lançador de plasma Posso hackear esse lançador de plasma Oita porra Peraí Vou fechar aqui Pode ser que alguém me veja Tem uma aranha aqui, mano Acho que eu posso hackear esse lançador de plasma Beleza Ele vai matar a aranha agora Quando a aranha passar aqui Ele vai atirar nela Tenho certeza Isso vai servir de distração Deixa eu poder passar Ó Ó, a treta tá rolando Beleza Beleza Beleza, ele matou O Terminator Tá até vindo aqui pra ver A nave A nave entrou em combate também Todo mundo entrou em combate, cara Eu vou me esconder, mano Aê, vazou Saúde, 80 Ah, dá pra destruir essa nave Olha só Será que eu consigo destruir essa aeronave Arma ineficaz Não dá Com essa arma não dá Infelizmente Vambora Eu quero passar, mano Mas ele não vai deixar Beleza Consegui sair Aquele Aquele Robô vai levantar Vou dar uma snipada nele Ah, ele tá levantando Morreu A nave tá muito louca Tentando acertar a gente Mas ela não consegue Porque ela tem que se preocupar Com a metralhadora do outro lado Ah, deixa eu ver aqui O rádio do velho tá aqui E a intensidade do sinal Tá aumentando também Aê, aeronave destruída Nossa, mano Porrada A destruição da aeronave Conta como uma Conta como A destruição A destruição pelo drone Conta como uma destruição Feita pela gente Vamos hackear mais uma aqui Boa Boa Ela caiu bem aqui, mano Manição de plasma Quem tem esse lado aqui Tá tocando música, mano E aí 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 tá tocando um rock lá dentro mano e tá tocando um rock anos 80 ali é uma armadilha mano e aí o caramba é uma armadilha em um t-800 ali e aí 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 que dá para arrombar E aí E aí E aí E aí o otário eu queria ter passado em stealth aqui mas não deu não e aí e aí e caralho mano e largaram o rádio ligado aqui tomara que tenha sido uma armadilha robôs que puta merda e aí vamos descer e mais coisa para cima não tem mais nada para cima vamos descer a intensidade de sinal é para cá e aí e aí e aí that's ready outposts used to be destroying it slowed them down at least sai achei já era uma emboscada das aranhas vem cadê vai tomar tirão de 12 ou tirão de fuzil ué elas correram lá para longe mano beleza vai embora para cá quem quer lutar a gente caramba mano não tem um segundo de paz aqui a gente não tem que dar a volta sem bomba no inventário caramba isso aqui é o que? missil até ligado por laser tá acho assim que eu vou fazer já eu preciso atrair eles para o container e explodir o container ou não ou eu cago para eles o sinal está aumentando para cá o sinal está ficando mais forte ele deve estar em algum lugar por aqui eu quero passar jogo me deixa passar eu quero passar jogo me deixa passar beleza beleza vira para o outro lado 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 Cara, que merda O lança-chamas parou O lança-chamas parou de andar O lança-chamas parou Morreu Caramba Hit and fire Nossa, que errada, mano Toma Eu precisava de mais faquinhas de Terminator, mano Aquelas faquinhas que ajudam a matar esses Terminators aqui Bora hackear essa merda de torre aqui Eita, morto Caramba Eles tomaram o seu rádio O Baron estava certo, Skynet está ouvindo Eita para o segundo Tracker Acho que eu vou só ir embora, mano O outro sinal está para cá Hum Deixa eu me curar Será que está aberto aqui para sair? Droga, está fechado Eu queria um lugar aberto para poder sair Aqui pela rua, mano Pela rua, perigoso Pode a ver Onde está ? Onde está Estou? É Boa Boa sério jogo na hora que eu ia acertar ele virou vai desgraçado ae, não queria ter brigado assim não mano, não queria pra cá, é pra cá o sinal sério que esses trones estão tipo abre as vezes eu esqueço que os fuzis eles dão muito dano também e mano tem um peixe aqui ae, tudo aqui quer matar você, que merda mano tá, o sinal tá pra cá caralho, ah vem pra cá vem ele não vem pra parada de plasma aqui opa ele tá vindo vem vem pra cá vem pra cá vem pra cá ele não vem mano, ele limite dele aqui tá, o objetivo é aqui, mas eu tenho essa missão secundária também pra fazer, deixa eu me curar acho que estou mais perto, tem que estar aqui é aqui, mas eu queria eu vou primeiro na missão aqui eu vou primeiro na missão eu acho que eu con... será? não, 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 não eu quero ir primeiro na missão do container ali depois eu faço essa missão da história porque eu posso acabar ficando preso e a missão pode acabar dando merda, sei lá ah, parece ser em cima aqui deixa eu fazer mais essa parada aqui pronto, vambora vamos vamos destruir esse galpão aqui deles vamos vamos aqui Tchau, tchau. E aí E aí Da puta E aí E aí E aí E aí Tá, tem um meio de destruir isso aqui Em stealth, vamo lá Ninguém aqui em cima Vambora É só mexer no computador que o negócio explode Do lado aqui Tem servido Vamo lá, vamo lá Bora Agora é só vazar Agora é só vazar Nossa, só não sei como Caramba Pensei que eu não fosse conseguir sair vivo Vamo ver aqui They got him, too Oh, his goggles look intact Let's see the last picture he took The infiltrator It's back Baron was right Commander Talk to me They're dead Everything turned out the way you said it would Copy that Get out of there We need to figure out our next move Let's meet at the docks Get there as soon as possible Over and out Beleza Voltar Why would she give out our location? Hum, mano Será que essa mulher tá Será que a Baron é uma infiltrator? Vambora Tem um ponto de habilidade pra colocar aqui Amadilha, não Fabricação Vou colocar em fabricação Liberar uma fabricação muito boa Vamos vazar, mano Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh É aqui, vambora, salvar para mudar merda, vazar, 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 abandonar a missão. O Infiltrator está de volta. A Comandante Baron quer ter certeza que vamos enfrentá-lo de uma vez por todas. Vou encontrar com ela nas docas para tentar descobrir o nosso próximo passo. Você ainda está vivo? Bom. Aparentemente Skynet tem um coração para você, então nós descobrimos, por que não usar você como baita? Você não tem medo de que Skynet trazer muita força de fogo se eles conhecem que nós estamos aqui? Afraid? No. Prepared for that eventuality? Yes. Nós temos eyes no site ambus de todos os lados. Se alguém aparece, significa que estamos ouvindo. O que se é um nosso cara, ou apenas um scavenger? Muito ruim. Nós não podemos ter alguém ou qualquer coisa sabotagem nosso plano. Não esta vez. Esta vez? Tô louco. É o Terminator? O que você tem? Um homem escondido está caminhando pela rua. O que é um scavenger? Rivers. Você viu ele? É o mesmo modelo? É o Infiltrator? Eu não consigo ver. Estamos esperando o seu signo. Eu acho que isso pode ser. Você acha? Está bem o suficiente para mim. Encontre o fogo! Encontre o fogo! O que é o fogo? Encontre o fogo! O que é o fogo? Encontre o fogo! Encontre o fogo! Não é ele! Está muito pequeno para ser o Terminator. Ou é o Terminator. Olhe para o fogo! Proceda com cautela! Ele está morto? O que é o fogo? É o fogo! Eu não consigo escapar. Encontre o fogo! É ele, mano! Ele está em o fogo! Ele está em o fogo! É em o fogo! É uma máquina quebra! É uma máquina quebra! É para trás! Está em o fogo! Agora! Está em o fogo! Agora! Está em o fogo! Eu não consigo escapar! Ele está em o fogo! Ele está em o fogo! Ele está em o fogo! Ele está em o fogo de plasma segunda-generation! Eu quero! Ele não matará! Seja! Vem! Bota a cara! Bota a cara, filha da puta! Ele está no movimento! Pera aí, pega a munição aqui, mano! Manda a caça! Cadê a bomba? Joga a bomba nele! Abre a caça! Abre a caça! Isso é um maluco, filho da puta! Abre a caça! Abre a caça! Abre a caça! Fala! E aí Bom, mano. Não de novo, seguem ele! Está dentro! Rivers! Rivers! Rivers, estamos tentando passar. Você não pode deixar ele sair. Você ouve? Vai correr filhão, filho da puta. Cadê ele? Parece que ele jogou uma granada ali. Nossa, ele tem granada também. Preciso de bomba. Bomba, bomba, bomba. Aê! Aê! Ele jogou também. Ele jogou também, filho da puta. Não. 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 Ele jogou uma granada ali. A perigo da resistência O Infiltrator finalmente foi derrotado Seu chassi de combate de Hyper League Era muito mais resistente do que antes Nossas armas foram superadas Se foi complicado enfrentar um Nossa chance contra o exército deles é nula Mas sua pele era o verdadeiro motivo Pelo que o Infiltrator era a melhor arma da Skynet até agora Caramba Não havia dúvida A Skynet tinha criado um organismo cibernético Foi designado para esclarecer a linha Entre um homem e uma máquina As pessoas começaram a pensar Que havia Terminadores entre nós Ouvos em roupas de pão Alguns de nós saímos Mesmo que não tínhamos visto Outros Infiltrators ainda Ou pelo menos Não pensamos que tínhamos E aquele medo de não saber Foi o que tornou a tida de esta guerra Aquela noite Skynet 1 Caralho O pessoal vazou Só porque soube que tinha o Infiltrator Eu ainda tenho que fazer alguns testes Então Para agora eu diria não Nós precisamos de mais tempo, Connor Eu sei que você não quer ouvir isso, Commander Mas se há uma pessoa que pode nos ajudar É o Dr. Mac Mac Nós nem sabemos se ele está vivo Ele está Ele está em Hollywood Nós sabemos que um tempo Viremos quando nós precisamos de novo Então nós mantemos um olho em ele Espera Você está assistindo ele Sem dizer que eu me disseram Ele está em sua emoção E o seu julgamento Antes de antes, Commander É por isso que eu decidi Que o Max O que não era o seu O que não era o seu Isso é mal Ele não pode simplesmente Mágicamente Fixar todas as nossas problemas Ele é um homem Não é um Deus Um homem que faz Desculpas Você sabe o que aconteceu Na última vez Ele é a razão Por que ele está morto Eu disse que isso é enough Sgt. Rivers Sim, senhor TECCOM acredita que Ser marcado por terminação É um honra de honra A signo de que nós estamos fazendo algo certo Nós usamos o orgulho E sabendo que você está usando Esse badge, Rivers É tudo que eu preciso Para confiar com você Com a lidar com essa missão Comandante Barron Vai te dar em conta Com os detalhes Boa sorte, soldado Vamos lá Parece que você vai para Hollywood Dr. Edwin Mac É o que nos ensinou Dizemos como usar Skynet's weapons Então, há uma chance Ele pode fazer isso de novo Take ele O segundo-generation Plasma rifle E ver se ele está capaz de re-program Se nós queremos usar Skynet's weapons Nós precisamos Para confiar O que eu vou encontrar Ele? Ele está Obsessando com Surveillance Então, quando você chegar lá Olha para qualquer Cameras Biometricos Ou qualquer O que você está Deixando Ele deve estar Apenas É tudo Caramba Bom Claro Vamos confiar Em alguém Que se chama Dr. Death Isso não nos enxerga No ar No entanto Eu vou ver O que eu posso aprender Da nova CPU Que nós adquirimos Daquele infiltrator Isso pode ser O que estamos esperando Eu preciso se concentrar Então, por favor Não me distorce Beleza Caramba Mano A gente pegou A gente pegou O infiltrator Galera Olha A gente pegou Um Terminator Mano Nós ganhamos Um Terminator Olha Vou printar Aê Bom, galera A arma dele Tá aqui Olha só Pegue a arma dele Agora a gente tem Um plasma violeta Que é o que a gente usa A munição violeta Eu pensei que fosse Qualquer outra arma Bom, acho que eu vou Encerrar por aqui, galera Beleza? Tem um registro aqui Da pesquisa Cadê a uma Atenção violeta Após uma análise cuidadosa Com o microscópio Cheguei à conclusão De que a pele do infiltrator É indistinguível Da pele humana Eles têm praticamente A mesma quantidade De terminações Nervosas Dos humanos Sua pele é coberta De folículos Pilosos E suas glândulas Sodorípedas São funcionais Para todos os efeitos A pele terminator Pode ser considerada Como tecido vivo Recomenda-se aprender Mais sobre como a pele Reage a várias Formas de estímulo Talvez os resultados Possam nos dar Uma ideia De como distinguir Os terminetos Dos humanos O que é ainda mais impressionante é que seu sistema cardiovascular, ou melhor, seu sistema vascular, já que os infiltrantes não possuem coração orgânico, o sangue é bombeado através de um sistema circulatório mecânico que também é responsável pela filtragem do sangue. A contagem de células é quase idêntica à dos seres humanos, seu sangue é uma forma de biofluido e deve ser manuseado com cuidado. É crucial evitarmos a contaminação da atmosfera. Caramba, o sangue dele é contagioso, eu não sabia disso, mano. Bom, vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente se vê, mano. A gente continua aqui essa campanha aqui. Caralho, pegamos o Infiltrator. Beleza? Então, falou!